Olá, hoje estamos aqui com Leonardo de Moura, Senior Principal Researcher, como é que a gente traduziria isso para o português? Pesquisador Principal Senior? É, acho que eles usam pleno também, né? Eu acho que é o equivalente do pleno que chama o Brasil. Na Microsoft Research, certo? É, na sede em Redmond. Então, muito obrigado, Leonardo, por ter aceito aqui esse convite. Como eu estava falando antes com você, uma coisa que eu acho que eu não falei com você é assim, que eu dou aula de lógica para computação para os alunos de primeiro ano há muitos anos já, desde 2008. E aí eu sempre falo de você, de explicar o contexto, que eu falo assim, olha, existe um cara que trabalha com lógica e a Microsoft paga o salário dele, né? Então, isso aqui é importante para vocês também. Mas aí a primeira pergunta que eu quero fazer, né? Em primeiro lugar, se você quiser se apresentar, falar mais alguma coisa sobre você e contar para a gente como é que você começou na área da computação. É, eu sou... A melhor forma de me descrever, eu era micrero, aquele garoto que gostava de jogar. Eu comecei em computação porque eu queria fazer nos próprios jogos, né? Eu vivia para isso. Com 12 anos já estava sempre querendo fazer jogo. E também tinha aquela coisa de... Eu vejo muito com pessoas jovens, assim, ah, não gosto de métodos formais, não gosto de lógica, não gosto de matemática, eu quero só aprender a hackear computador. Eu era bem esse estilo, né? E super arrogante também. Eu me lembro quando eu quis entrar na faculdade, eu ia fazer, na verdade, física. E a mãe falou assim, ué, mas se vive usando computador, você não vai fazer informática? Eu sei. Não, não, mãe, eu sei tudo. Eu vou fazer física porque de informática eu sei tudo. Não sabia nada. Até hoje dá vontade de rir. Até hoje eu vejo assim, uau. Se eu olho cinco anos para trás, eu falo assim, uau, não sabia nada. Eu achava que sabia muito, mas não sabia nada. Mas o que vai trair o mesmo foi... Programar. Eu adoro programar. Eu não digo que eu sou matemático, lógico, eu sou micro, é a melhor definição que tem para mim. Aí eu fui para a PUC, fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado, fiz tudo lá. Tenho meus colegas até hoje, eu tenho contato com eles, meu orientador, eu tive dois orientadores durante o doutorado. Mas foi isso, foi uma conjunção de fatores. Quando eu cheguei, eu não... O meu doutorado não foi em lógica, era análise de programas. Mas calhou de... Um colega meu estava num lugar chamado SRI, nos Estados Unidos, que era chamado antigamente Stanford, de Research Institute. Ele estava fazendo um doutorado de sandwich lá. Aí um dia perguntou assim, olha, a gente está querendo contratar gente, quem conhece, se vocês conhecem alguém. Meu amigo levantou o braço e falou assim, eu conheço um cara lá no Brasil. Aí ele me falou, eu fiz a entrevista, eles me chamaram. Aí eu fiquei cinco anos e meio lá no SRI. Aí que eu comecei a mudar. Eu fui para fazer análise de programa, model checker. Aí passou um tempo, eu comecei a ir... O SRI tem uma tradição muito de privador de teorema. Aí eu comecei a trabalhar com privador de teorema. Aí até que o meu gerente antigo na Microsoft, um dia ele visitou o SRI e falou assim, você quer vir? Eu falei, quero, quero. O SRI é na Bay Area, nos Estados Unidos. É muito caro. O SRI é uma situação sem fins lucrativos. Não dá nem para comparar com o salário do Google ou Facebook. É muito difícil você sobreviver trabalhando para um trabalho desse tipo. Porque você é pesquisador, sem fins lucrativos. Então, era muito difícil viver lá. Aí eu fui para a Microsoft, aí foi Z3, Lean, fui indo. Mas sempre me divertindo muito. O pessoal pergunta qual é o seu objetivo, me divertir. Muito bom. Mas uma curiosidade que é, eu fui pesquisar um pouco sobre você, né? E eu vi que você fez o doutorado lá na PUC-Rio, né? Você falou, em primeiro lugar, talvez não tenha ficado claro para todo mundo, mas você fez graduação, mestrado e doutorado na PUC-Rio, mas além disso, em ciência da computação, não foi? É, foi tudo ciência da computação. E você fez a sua tese de doutorado em análise de programas, que também foi meio difícil, mas eu até consegui entrar, achei um lugar onde está lá ela, em PS, né? Girei para a PDF, consegui visualizar, né? Dá para ver ainda. Mas assim, é engenharia de software? Porque o seu orientador foi o Carlos Lucena, o co-orientador. Mas o seu co-orientador já foi o Edward Herman Hall. A gente conhece como Herman, né? É, isso aí. Até eu observei uma curiosidade, que o Herman esteve na minha banca de mestrado, muitos anos atrás, em 96, né? Mas, enfim, dentro da engenharia de software, a sua tese de doutorado já foi um pouco mais formal, digamos assim, diria que talvez. Foi, foi, foi. O Herman é um grande amigo meu. Até hoje eu tenho contato com ele. Eu fui muito, indo mais para essa parte formal por causa do Herman também. Mas com certeza teve já. Então foi mais ou menos por aí. Quer dizer, você não trabalhava diretamente com lógica aplicada à educação na graduação? Não, não. Nem no mestrado, doutorado, provador de teorema, nada disso fazia. Então, para já começar a... Talvez não... A gente não está seguindo a ordem cronológica, mas talvez uma ordem cronológica inversa. Você poderia explicar para as pessoas que nos escutam o que é o Lean? Tá. O Lean é um... Você pode vir como um provador de teorema, você pode definir conceitos matemáticos, escrever programas, e você também pode provar propriedades sobre esses programas, propriedade sobre suas definições de matemática. A gente vê os seguintes pilares. Por que a gente faz o projeto? Tem alguns pilares que a gente tenta puxar na Microsoft. Um é a parte matemática, suportar a matemática. A gente acha... E tem uma coisa que a gente chama de Trust Bottleneck, que é o que seria o gargalo da confiança, tipo, em português. Mas a ideia é que esse gargalo está em tudo que é lugar. Um colega nosso, recentemente, ele escreveu um artigo, tinha 70 páginas. A maior parte do artigo era uma demonstração de um teorema novo, que ele demonstrou. Aí o artigo foi rejeitado e a rejeição foi, olha, esse resultado é muito interessante, importante para a área, mas a gente não tem como verificar esse resultado. num tempo viável. É muito grande a sua demonstração, não tem como checar. Rejeitado o paper. Então, é um paper que, praticamente, poderia ser importante, mas foi rejeitado porque não tinha poder humano de checar essa prova manualmente que ele tinha feito. Em matemática, você também acha. Por exemplo, tem essa conjectura ABC, que é famosa, que está aí. Em 2012, um matemático japonês propôs uma prova, ele é um cara super sério, até hoje está aí aberto essa prova. Depois a gente vai, provavelmente, falar do Peter Schultz. Depois o Peter Schultz é uma das pessoas que acha que a prova está incorreta. no Imperial College tem matemáticos que acham que está correto ou que tem grande chance de estar correto, mas, de novo, é um resultado importante que está aberto há quase 10 anos depois de ter tido a prova. Em física, outro dia eu estava assistindo o podcast do Lex Friedman e tinha um físico teórico no podcast. Aí ele estava falando assim, as novas teorias do Big Bang são incríveis, mas a matemática, ah, eu acho que tem buraco lá dentro. Eles falam assim, tem gente que diz que já foi resolvido os buracos, mas eu acho que não tem buraco. De novo, uma teoria que é importante, mas está sendo, está tendo dificuldade em aceitar o resultado. O Hermann mesmo, você comentou do Hermann, ele tem um resultado agora importante. Também, está há anos já lutando para tentar que o resultado seja aceito. De novo, esse problema era a confiança. A complexidade está aumentando muito, não só dos nossos programas, dos nossos teoremas, das nossas teorias em física, em várias áreas. Eu faço até uma brincadeira, até em ficção científica a gente vê isso. Eu não sei se você não foi em ficção científica, mas tem essa nova série Foundations. E na Foundations tem um dos episódios, tem uma garota, ela de um planeta pobre, isso é no futuro, tipo 20 mil anos no futuro. ela provou uma conjectura que estava em aberto por 500 anos. E não foi aceita porque ela é de um planeta pobre, ela é uma menina, jovem. Aí, mais nisso, aparece o holograma do cara, que é o Big Shot da época, falando assim, olha, eu chequei a sua prova, ela é correta, não, todo mundo vai aceitar porque eu estou dizendo que é correta. Mais ou menos isso, é que ela precisa de alguém respeitado para a demonstração ser aceita. E isso, você vê na ficção científica, isso é 20 mil anos no futuro. E eles acham que esse problema que existe hoje ainda vai existir 20 mil anos no futuro. Uma das coisas que a gente acredita no Lean é que com o Lean você consegue resolver esse trust bottleneck. então seria esse pilar de resolver o transport bottleneck que você consegue evitar esses gargalos de resultados que ficam em aberto durante anos porque as pessoas não conseguem checar o resultado porque a complexidade é muito grande. Outro pilar que eu acredito muito, que eu já vi muito em educação, eu conheço toda hora do encontro jovens que são muito bons micrêneos, eles são às vezes melhores do que profissionais que estão há anos no mercado. Eles aprendem sozinho, programar sozinho. Em matemática é muito raro. Por exemplo, quando eu era, estava na, antes de entrar na faculdade, no segundo grau, eu não sabia o que era uma prova. Aí eu comecei a aprender no finalzinho, no último ano do segundo grau, aí ficava sempre aquela dúvida, isso é uma prova válida, isso não é, qual o escopo, aí me dizem, isso é que está errado, você não entende direito, é muito vago. E você precisa ter um mentor nesse tipo de situação. Eu acho que uma ferramenta tipo língua, do mesmo jeito, todo mundo que consegue aprender a programar sozinho, seguindo o tutorial, brincando com o interpretador, ele consegue aprender matemática, provar teoremas com uma ferramenta tipo língua. Eu acho que a educação tem um valor. Teve uma época que eu falava assim, não, não, a gente vai conseguir resolver o problema de educação em matemática. Uma amiga minha que ajuda no projeto falou assim, não, pô, o problema é muito maior do que isso. Tem problema econômico, professores, você consegue, no máximo, resolver, você consegue achar um monte de nerd que nem você, você consegue resolver o problema desses caras, que eles não têm acesso à educação. Nerd que nem você, você consegue resolver, mas não diz que você vai resolver o problema da educação. então tem esse pilar da educação. Outro é a parte de inteligência artificial. Por exemplo, a OpenAI, um dos objetivos da OpenAI, uma companhia famosa aqui nos Estados Unidos que está fazendo muitos avanços na inteligência artificial, um dos objetivos dele é chegar ao AGI, que é Artificial General Intelligence, que é a ideia que você está conseguindo criar uma inteligência artificial que é genérica, é como se fosse equivalente ao a inteligência de um ser humano e se conseguir chegar nesse ponto, vai obviamente superar o ser humano, o objetivo deles é esse, mas aí, você tem um problema sério se você acredita nisso. Ou, mesmo se você não acreditar no AGI, você acredita assim, ah, eu vou começar a sintetizar programa, que nem agora tem esse copilot da OpenAI, o GitHub, com a Microsoft, você está começando a sintetizar artefatos, como é que você sabe que os artefatos estão corretos, como é que você sabe do que está sendo sintetizado, tem as propriedades que você quer, então, a OpenAI acredita piamente que matemática formal é um ingrediente para chegar no AGI, e eles usam o Lean, estão construindo ferramentas de inteligência artificial no topo do Lean. Então, a Microsoft tem o mesmo interesse, Facebook AI, tem o mesmo interesse, Google, todo mundo acredita que matemática formal tem essa importância em inteligência artificial. e o último pilar é a parte de verificação de software. Até hoje, na Microsoft, a gente está, pode dizer, com certeza, mais de 20 anos e a comunidade há mais de 50 anos tentando fazer verificação de software seja prática, as pessoas consigam provar a propriedade dos seus programas. Hoje em dia, economicamente, praticamente, é viável, mas economicamente não é viável para tudo, só para software muito crítico. Por exemplo, em criptografia, a gente trabalha com isso, no meu grupo tem muita gente que faz, verifica protocolos, mas esse tipo de é tão custoso hoje em dia que funciona muito bem para projetos, que a especificação é bem clara, por exemplo, esses protocolos de comunicação, é bem definido o que eles têm que fazer e como é tão crítico à corretude deles, vale a pena investir e verificar se eles estão corretos ou não. Mas se você está num domínio onde os programas a especificação não é clara, é muito difícil hoje em dia, porque você tem, em vez de você fazer você ficar mais produtivo, você fica menos produtivo. Mas hoje em dia a gente está investindo muito em matemática formal, porque essa é uma comunidade que adora esse tipo de tecnologia, tipo, hoje em dia a gente está ganhando o momento nessa comunidade. Enquanto que com desenvolvimento de software, por causa que é muito custoso, é só nessas áreas críticas que funcionam. Então, um dos nossos sonhos é a gente vai puxar, ficar puxando nessa área que a gente tem uma comunidade que adora, que é a comunidade matemática, e um dia, talvez, no futuro, seja também uma realidade para a verificação de software. Então, esse é o contexto do Lean. Muito bom. Mas sobre essa questão da comunidade desenvolvedores de software, eu descobri até recentemente para ele ter um podcast de um estudante doutorado brasileiro, acho que ele até falou que conhece você, o Pedro, acho que é Pedro Abel, é Type Theory for All. Tem várias outras iniciativas, tem um grupo no Discord de brasileiros só sobre, coordenado por dois professores da Federal do ABC, que é uma universidade relativamente nova, não existia na época que você saiu do Brasil, mas ali perto de São Paulo, no ABC, que eles vão dar um curso até de tipos dependentes, não? Eu acho que é isso em Haskell começando semana que vem, na semana que vem considerando que a gente está gravando hoje em 23 de novembro. Enfim, eu tenho visto crescer um pouco o interesse no pessoal de desenvolvimento de software, mas aí ficou a minha dúvida de alguém que só semana passada já tinha ouvido falar, claro, do Lean, do Z3, mas só semana passada disse, vou instalar aqui, foi super fácil de instalar, o Lean, ótimo. Tem uma coisa que aconteceu até ontem quando eu estava gravando um vídeo que o servidor caiu, eu disse, que servidor? Eu não sabia que servidor. Mas a minha dúvida é, porque o Lean está dito agora nessa versão 4 do Lean, que o Lean é um provador de teorema interativo e uma linguagem de programação funcional. Era assim no Lean 3? Primeira pergunta, era assim? Não, não, a gente, no Lean 4 a gente decidiu, vamos implementar o Lean usando o Lean. Por dois motivos, tem um que, você puxa o limite do sistema fazendo isso, a gente vira um usuário, por exemplo, eu, Sebastian Ulrich, que é o meu principal colaborador, por a gente estar implementando o Lean, usando o Lean, a gente vira usuário também, que praticamente a gente era usuário, mas não era aquele usuário que está usando direto, o sistema. Agora não, a gente usa direto, a gente programa só em Lean, raramente a gente usa C. Então, isso aí tem essa vantagem, que você vira usuário, então, automaticamente você sabe qual a experiência do usuário, porque você também é um usuário, você quer melhorar todas as ferramentas, mas o mais, o principal motivo foi extensibilidade. No Lean 3, a gente permitiu que os usuários criassem procedimentos de prova, automatizassem as demonstrações deles, escrevendo programas em Lean. Isso aí foi, eu acho que o Lean explodiu depois que a gente adicionou essa possibilidade, porque agora, você não precisa, para você conseguir estender o Lean, suponha que você é matemático, você já está aprendendo uma linguagem que você provavelmente nunca usou, que você viu o Lean, que é baseado em tipos de dependentes que você mencionou, você já está tendo esse obstáculo. Não suponha que você, para conseguir configurar, estender o Lean, você tem que aprender outra linguagem. Não é, é muito. Aí você pensa assim, ah, mas isso é só um detalhe, não é. O que a gente viu no Lean 3, isso não é só um detalhe. A conveniência de você poder estar escrevendo ali sua demonstração e ao mesmo tempo misturado naquilo, as extensões do Lean, isso daí a gente viu que era muito poderoso. A comunidade, eles me surpreendem, toda hora eu fico surpreso com o que eles fazem, eles conseguem, tipo, a gente deu uma sementinha para eles, eles conseguiam fazer um negócio imenso no topo dessas extensões. Mas, o que poderia ser, podia ser feito no Lean 3, era bem limitado, tinha uma quantidade de extensões que você conseguiu escrever usando o Lean. No Lean 4, a gente disse, não, vamos escrever o Lean no Lean, agora a gente vai conseguir estender o que eles quiserem. A comunidade parece muito, está muito, muito motivada por causa disso. E a gente também teve oportunidade para melhorar milhões de coisas, feedback da comunidade. E a principal, enfim, a principal lição do projeto, para mim, foi o poder da comunidade. É incrível. Eu sou muito introspectivo, eu sou muito introspectivo, eu sempre trabalhei sozinho com colaboradores, por exemplo, com o Z3, foi com o Nicolai Biorner, só nós dois, ele também, ele é mais introspectivo ainda do que eu, aqueles nerds bem introspectivos, com o Sebastião, a mesma coisa. E aquela sensação assim, você consegue fazer tudo sozinho, o que não é uma verdade. O que a gente aprendeu com a comunidade, foi a maior lição que a gente aprendeu, o poder da massa. O que eles fizeram é, para mim, inacreditável. E quando você fala a comunidade, o que eu vi é que o pessoal se reúne lá no Zulip. É, eu não consigo nem ler, são milhões de mensagens, tudo isso aqui, eu não consigo nem ler. E tem também um canal no YouTube, Lean Community. É, a comunidade mantém, eu acho que eu nunca participei, eu acho que eu só participei quando eu participo do workshop, eles gravam, mas eles mantêm, é incrível o que eles fazem, nem a paixão que eles têm. Incrível. É, mas realmente, em primeiro lugar, eu diria, fique tranquilo porque não dá para fazer tudo. Recentemente, eu entrevistei um outro criador, considerando que agora o Lean é uma linguagem de programação funcional, e de fato é utilizada no mundo todo, dá para ver, eu vou dizer assim, é um outro criador de uma linguagem de programação funcional também usada no mundo todo, que também é brasileiro, que é o José Valim, e ele fala, ele não consegue se envolver com tudo da comunidade, você tem que focar em algumas coisas e a comunidade, e o legal, e eu acho que aí é um outro exemplo, é que tanto a comunidade do Lean quanto a comunidade do LX, o pessoal se auto-organiza e faz as coisas funcionarem sem grandes problemas, né? É, com certeza. Mas quando eu estava conversando, acho que foi com o Pedro Abreu, que conversando, trocando mensagem, que é, bom, você vai falar só sobre o Lean, não vai falar sobre o Z3? Então, explica aí para os nossos ouvintes o que é que é o Z3. o Z3 é o meu, é estranho, para algumas pessoas pode parecer, mas se cria, eu pelo menos crio uma conexão afetiva com cada sistema, tinha uma época que o Z3 era o mais, o seu mais importante para mim, mas agora, há tantos anos que eu não mexo nele, mas eu tenho um carinho muito especial, é bem diferente do Lean, o Z3 é completamente automático, você consegue ver ele como um resolverdor, você cria uma fórmula matemática, que ele vai dizer para você se a fórmula é válida ou não, obviamente não funciona para tudo, porque se você der um problema arbitrário, é impossível escrever um programa que vai decidir se a fórmula é verdadeira ou não, mas tem vários fragmentos que são decidíveis, você consegue escrever um programa que diz sim ou não, se a fórmula é verdadeira ou não, isso tem muita aplicação injeção de teste, por exemplo, uma aplicação do Z3 é o seguinte, eles pegam, você começa a testar o seu programa gerando entrada aleatória para o programa, é chamado de fuzzing, isso é muito popular hoje em dia, você começa a ficar, você fica gerando entrada aleatória para o programa e tentando descobrir erro no programa, na Microsoft eles tem máquina virtual que você sabe qual foi o caminho que foi executado no programa, aí eles ficam fazendo isso, vão fazendo esse fuzzing e eventualmente você vai descobrir que tem caminhos que você não consegue exercitar, porque a entrada que permite você executar o caminho é tão peculiar que você não consegue gerar ela aleatoriamente, aí o que eles fazem? Quando eles pegam esses caminhos que eles não estão conseguindo exercitar, eles convertem esse caminho em uma fórmula matemática que ela vai ser verdadeira se somente se existe uma forma de executar esse caminho. Aí eles mandam para o Z3, o Z3 aí é como se fosse um solveteor, está resolvendo essa fórmula, como se fosse, a gente chama de bit crunching, é uma fórmula bem baixo nível do que está acontecendo e ele acha várias vezes bugs inacreditáveis. A gente perdeu as contas quantas vezes desenvolvedor da Microsoft mandou um e-mail falando assim, o que é isso? Isso aí tem inteligência artificial, isso daí, a gente chegou no ATI, mas não, isso está gerando um procedimento de força bruta checando essa fórmula matemática. O Z3 foi bem sucedido na Microsoft nessa área de gerar teste automático, também foi usado para verificar programa, mas aí com muito menos sucesso, porque você sai desse fragmento que é decidível, você vai para o fragmento que precisa de heurística, então não é muito estável o sistema, o que acontece muito é as pessoas começam um projeto que estão verificando alguma coisa, começa tudo ótimo como você está verificando coisas simples, todo mundo está feliz porque o Z3 está fazendo tudo automático, eventualmente tem um ponto em que a complexidade está muito alta e ele começa a ficar instável. Então, às vezes, você faz uma pequena mudança no seu programa e ele pode funcionar, apesar de a mudança não ter significado nenhum semântico, mas é porque afetou alguma das heurísticas que ele usa para tentar atacar esse problema que é indecidível. E essa foi uma das motivações de começar o Lean, vamos tentar fazer o Lean é interativo, então a gente pensou assim, vamos tentar juntar esses dois mundos, um mundo de provador automático, de teorema, que as pessoas adoram quando funciona porque é automático e esse mundo que é interativo, que você tem flexibilidade máxima, mas não é automático e às vezes consome muito o seu tempo. Então, o Lean começou numa ideia de juntar esses dois mundos. foi uma das motivações, mas depois disso, desculpa eu estar saindo do foco da pergunta, mas se mencionou a teoria de tipos dependentes, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. eu comecei a estudar para fazer o Lean, se alguém tiver oportunidade de estudar a teoria dos tipos dependentes, é muito bonito. E aí você começa a ficar empolgado, você começa a aprender mais, a ambição do projeto começa a aumentar. Quando a gente começou, o Lean nunca imaginou que um dia teria um monte de matemáticos usando. a ideia do Lean era que vamos tentar fazer um sistema que junta esses dois mundos, vai melhorar esses projetos de verificação de software. Eu tinha um colaborador que é matemático, que é o GNA Vigares, que disse assim, vamos tentar fazer alguma coisa que é útil para matemática, mas eu e ele nunca imaginamos que um dia teriam o Fields Medalist usando o Lean. Quem é o Fields Medalist? Alguém falou isso aí, eu lembro do tweet. É, o Peter Schultz. Ah, é o Peter Schultz. Ele recebeu em 2018 o Fields Medal, mas tem outros, agora, vários Fields Medalist já estão sabendo sobre o Lean. Por exemplo, o Tim Gowers, um dos alunos dele é um superusuário, agora tem o segundo aluno agora que é um superusuário do Lean. Uma das features que é do Lean, dos recursos do Lean que são muito populares é um chamado de visualização chamado widgets, foi implementado por um dos alunos do Tim Gowers, que é um Fields Medalist também. Ele tem o... o Tens Town está curioso também sobre o projeto por causa do Peter Schultz. E ano que vem, o Kevin Bussens, que é outro matemático, que ele ajudou muito a difundir o projeto. Aí vai dar uma... Ele tem uma palestra convidada no ICM, que é a principal conferência onde eles dão a Fields Medal. Ele vai falar sobre esse projeto com o Peter Schultz e com outros projetos que tiveram sucesso. A gente acha que vai aumentar muito a base do usuário e o interesse no projeto. A Fields Medal é aquela medalha que eles dão para matemáticos abaixo de 40 anos que tiveram... A Fields Medal eu acho que é um pouco incorreto dizer que é o Nobel Prize da matemática, mas é o equivalente. O de prestígio seria o equivalente ao Nobel Prize. O Nobel Prize é um monte para pessoas mais velhas, o Fields Medal para quem tem menos de 40 anos. E ganha muita credibilidade o matemático. As pessoas, por exemplo, esse projeto com o Peter Schultz começou, foi curioso. que ele tinha feito essas notas de aula de uma nova teoria que ele estava trabalhando. Aí as pessoas automaticamente, porque ele que estava escrevendo, todo mundo começou a ler as lecture notes dele, inclusive o Kevin Buzzard. Em todos os departamentos de matemática, de teoria dos números, estavam lendo as notas dele. Ele falou assim, Kevin, você checou a minha prova? Eu não tenho certeza se está correto. a gente assumiu que estava correto. Nesse caso aí, o Chris Botoneck é o contrário, porque você tem alguém que o prestígio é tão grande que ninguém vai checar a demonstração dele por causa do prestígio. Aí o Peter Schultz falou assim, isso é um problema, eu acho que isso está errado, eu não tenho certeza, a complexidade é muito alta para mim. Ele botou um desafio para o Kevin Buzzard, você consegue, com a comunidade do Lean, não só do Lean, mas qualquer assistente de prova, formalizar o resultado que eu estou em dúvida. Aí, na época, todo mundo achou assim, ah, não vai dar, vai demorar anos para fazer. Mas, de novo, o poder da comunidade, em seis meses, eles conseguiram formalizar o principal resultado que ele não tinha certeza. se você ver a reação do Peter Schultz, eu não sei se você teve a oportunidade de ler um dos blogs que ele escreveu, é incrível. Ele falando assim, essa prova era como se eu estivesse numa floresta super densa que eu não conseguia descobrir, eu não conseguia manter no meu cérebro todos os objetos que estavam na demonstração. quando eu focava num pedaço, esquecia o outro. O Lean me ajudou a me guiar nessa floresta. Isso daí, para a comunidade, foi uma validação tremenda. Aí começou a sair artigo em várias revistas de divulgação científica. Aí, no final, teve uma entrevista com a comunidade, com o Peter Schultz, uma Nature. e começou a cair muita gente para a comunidade depois disso. Foi incrível. Acho que ninguém acreditaria. Foi o trabalho de centenas de pessoas. Se você colocar ainda outra coisa também, a biblioteca de matemática que eles desenvolveram antes, só foi possível formalizar o resultado do Schultz, porque eles construíam essa ferramenta, essa biblioteca de matemática formalizada no Lean, que é imensa. Eles têm duzentas pessoas trabalhando nessa biblioteca. Fantástico. Então, resumindo, a principal diferença para uma pessoa mais leiga entre o Z3 e o Lean é que o Z3, você dá um problema e ele resolve para você se ele conseguir resolver. E o Lean, eu acho que eu vi alguns vídeos ainda do Lean 3, que era a pessoa lá, vou provar esse oema aqui. Aí ele digita alguma coisa e ele vai lá de lá. Então, o computador fica ajudando ele a fazer uma posturação. Fica ajudando, exatamente. E você pode imaginar, tem muita gente que fica, vê como se fosse um jogo. Um dos artigos que teve, existem vários membros da comunidade. aí tinha uma menina que deve ter uns 18 anos no curso de graduação de matemática. Ela falou assim, eu consigo ficar 14 horas por dia provando o teorema e tendo feedback sem parar. Ela diz assim, eu estou num high non-stop usando o sistema. E também tem várias coisas que atraem a comunidade. Tem isso de você que você vê como um jogo atravar em muita gente que está, tipo assim, eu estou resolvendo um quebra-cabeça. Tem outro, você está construindo alguma coisa que outras pessoas vão construir em cima. Quando você contribui com essa biblioteca chamada Math Lead, você pode, às vezes, começar com uma coisinha boba ali, mas você está construindo esse, na minha cabeça, você está construindo um castelo gigantesco. se você vê o resultado do Shows depois, se você começar a fazer ah, ele depende disso, depende disso, depende disso, você vai ver que esses alunos às vezes de graduação, eles contribuíram também para o resultado. Então, isso eu acho que é inspirador para muita gente que está na comunidade. Aquela ideia assim, eu estou contribuindo para algo e quem sabe o que vai acontecer, né? É tipo assim, ninguém nunca imaginou o que isso aconteceu com o PT. Muito interessante. Então, eu recebi como, acho que a gente comentou até antes de gravar, eu perguntei para pessoas da comunidade brasileira aqui se queriam contribuir com alguma pergunta, aí teve o Adair Antônio da Silva Neto que algumas dessas perguntas aqui foram até ideias dele, certo? Mas aí, ele escreveu essa aqui, eu não sei porque ele escreveu aqui, será que fui eu que peguei a pergunta? Não estou querendo culpar ele não, mas assim, a pergunta é, como o Lean e Z3 se diferenciam de outros assistentes de prova? Koch, Agda, Isabel, etc. Mas eu acho que o Z3 não é um assistente de prova, certo? Não, não é, não é. Vamos focar no... A pergunta vale, me perguntam toda hora isso, né? Eu não sou especialista nesses outros sistemas, eu conheço, quando comecei o Lean, com certeza, principalmente o Koch, eu estudei o Koch, estudei o Isabel e muitos outros assistentes de prova. O Agda, com certeza, eu olhei um pouco, mas não tão detalhado quanto o Koch, o Isabel, o Mizar. Mas a principal coisa que eu acho, tem várias diferenças, eu acho, porque, por exemplo, apelou muito para os matemáticos, esses sistemas são muito mais antigos que o Lean. Mas a primeira coisa, eu acho que eles são vários desses sistemas, principalmente, vamos focar no Koch e no Agda, eles também são baseados em todos os tipos, mas eles são muito dogmáticos do ponto de vista, eles tentam puxar essa matemática construtiva, né? Em matemático, se você vai, se você entra num departamento de matemática, ninguém sabe o que é matemática construtiva, os que sabem são contra, então tem essa filosofia, no Agda, então, é super construtivo, no Koch, assim, a gente é construtivo, mas você pode não ser, mas a gente vai sempre puxar você para fora da comunidade se você não quer ser construtivo, e isso é completamente alienígena para o matemático, não faz o menor sentido, a matemática construtiva é muito bonita, eu acho interessante você estudar, mas se você quer apelar para a comunidade matemática, você não pode tentar impor esse dogma de matemática construtiva, a pessoa fala assim, ah, teve essa crise de consistência no começo do século XX, mas isso já foi resolvido, nenhum matemático vai levar você a sério para você dizer assim, ah, pode ser matemática, pode ser inconsistente, talvez, eles descubram alguma inconsistência, a maior parte da matemática não depende de axiomas muito complexos, e mesmo se acharem uma inconsistência, a parte afetada vai ser muito pequena, então tem essa parte dogmática, que eu acho que o Lean não tem esse ponto de dizer para os matemáticos que eles têm que ser construtivistas, é a primeira coisa, então a ideia é que a gente, às vezes a gente fala a gente ouve a comunidade, a gente ouve o que a comunidade precisa, a gente não tem, eu faço um paralelo é com, eu acho engraçado às vezes você não ser matemático e você, achar que você sabe como matemática deve ser feita, é o equivalente quando alguém que nunca escreveu um programa chega para você, e tem um monte de jeito, a gente escreve livro sobre como desenvolver programas, e ele não escreveu nada, mas aí chega para o Linus Torvalds explicando para o Linus Torvalds como é que ele vai descrever o sistema operacional, é diferente, a experiência que você tem quando você está ali no campo de batalha é completamente diferente de quem nunca fez, mesma coisa para o matemático, eu acho que é muita pretensão às vezes alguém que não é matemático profissional dizer para o matemático o que é, como matemática deve ser feita, então a gente não teve essa pretensão, eu acho que a gente teve muito mais sucesso com os matemáticos por causa disso, o outro fator que eu acho que fez muita diferença é essa coisa da extensibilidade do Linus, que você pode estender o Linus usando o Linus mesmo, a gente está tipo empoderando a comunidade deles fazer as próprias extensões deles, eles podem definir as próprias extensões, seguir, e se você olha o que a comunidade fez é incrível, aí tem a parte de performance, o Koch é comparável com o Linus, o Linus é melhor em algum espaço, o Koch pode ser melhor em outros, mas por exemplo, o Agda é muito mais um sistema para explorar os limites da teoria dos tipos, novas ideias na teoria dos tipos, do que um sistema para se desenvolver uma biblioteca gigantesca de matemática, eu acho que eles mesmos vão aceitar esse criticismo, são propostas diferentes, você pode fazer um sistema que eu quero focar nos matemáticos, desenvolver um sistema que é útil para os matemáticos fazerem projetos complexos, e um outro projeto que eu vou tentar, meu ponto de pesquisa não é suportar ninguém, mas explorar a teoria dos tipos, novas ideias nessa área, tá? Aí tem outra categoria de assistente de prova, que é o Isabel, Hall, que também não tem esse problema com matemática construtiva, eles suportam matemática clássica, mas o problema ali é a expressividade, eles não são baseados na teoria dos tipos, dependentes, então fica muito difícil para representar alguns objetos que estão no limite da matemática. Tem coisas muito legais em teoria dos tipos dependentes, por exemplo, tanto no Koch, no Lean, no Agra, por exemplo, se define um grupo um grupo é um cidadão de primeira classe, você pode escrever uma função que recebe um grupo desse objeto matemático e retorna outro grupo, né? Então, isso é muito poderoso e é uma das partes que são lindas em teoria dos tipos dependentes. Eu vou fazer um breve atalho aqui sobre a questão da passagem do Lean 3 para o Lean 4. Eu li em algum lugar, não me lembro se está certo isso, que teve, além dessa questão do Lean 4 ser uma linguagem funcional, também teve uma mudança na forma que o projeto é administrado. Parece que no Lean 3 vocês aceitavam mais contribuições da comunidade no próprio código fonte do Lean 3 e no Lean 4 não. Como é que foi isso? Um dos problemas é, às vezes, eu vejo gente falando assim, ah, tem um time de desenvolvedores na Microsoft. Não, não tem um time, sou eu sozinho e tem o Sebastian, que não é da Microsoft. Eu espero que um dia, ele é aluno hoje de doutorado na Alemanha, mas eu espero que um dia ele seja na Microsoft, mas ele não é. Então, no Lean 3 a comunidade começou a crescer e era muito difícil até mesmo você checar se a contribuição está correta ou não. A outra coisa é o... Para mim foi muito difícil pessoalmente trabalhar sobre o microscópio. O que você está fazendo, um monte de gente olhando, dando palpite. Você como pesquisador se é queimado para tentar justificar os seus artigos, explicar cada detalhe. Mas o artigo é diferente. Quando você está escrevendo o seu artigo, você está em privado, você escreve o artigo, alguém pode escrever um artigo criticando o seu artigo de uma forma bem assíncrona. Mas imagina, você está usando o GitHub, milhões de perguntas, pessoal sugerindo coisas que são, às vezes, não fazem sentido nenhum, às vezes fazem sentido, mas tem problemas de performance. E você tenta, você tenta engajar com essas pessoas. A minha produtividade foi a zero. Foi muito difícil nesse ponto. Essa transição começou a crescer a comunidade. Um monte de gente querendo dar palpite, um monte de gente contribuir, um monte de gente querendo mover o projeto para direções que não faziam sentido. Aí, nesse ponto, quando a gente começou a fazer o Lean 4, que eu e o Sebasti a gente começou a fazer sozinho, até um ponto a gente começou a fazer privado que é muito mais por mim, que eu não estava conseguindo trabalhar com um monte de gente olhando o que eu estava fazendo. Mas aí, depois, você começa a ficar mais confortável. Hoje em dia, a comunidade me ajudou muito, várias pessoas da comunidade me ajudaram muito a ficar mais confortável com essa situação de estar trabalhando com um monte de gente dando pitáculo no que você está fazendo. O Sebastião, o Gianni Avigad, o Daniel Selsen, tem o Danny Fabian também, um colega meu da Microsoft, ajudaram muito. Hoje em dia, eles me ajudam a revisar as contribuições. e eu espero que no futuro a gente tenha mais gente na Microsoft. Só sou eu agora, mas a gente tem uma vaga aberta para trabalhar no Lean. Se tiver alguém escutando o podcast, aplica para a vaga. Se você procurar no site da Microsoft, Formal Methods, você vai achar essa posição de software engineer for Formal Methods, só tem uma, que é essa para trabalhar no Lean. aplica, por favor, se você estiver apaixonado pelo programa, pelo projeto, pelo programa. Mas é isso. Quando a gente tiver mais gente, tipo o Sebastião, tipo o Gabriel Ebner, ajudando, a gente consegue crescer o projeto. São pessoas que, hoje em dia, eles sabem muito dos detalhes do projeto e conseguem ajudar a manter a comunidade, manter as contribuições. É. É, é muito bom que o que eu vejo que acontece com linguagem de programação é que se forma um time núcleo, um core team de cinco, seis pessoas. Aí o pessoal consegue administrar, mas realmente uma pessoa administrar tudo é muito complicado. Mas aí, talvez, precise ter... Uma coisa que eu... Assim, é óbvio que a Microsoft está por trás, a Microsoft paga seu salário, não sei se a Microsoft financia o projeto de alguma outra forma. Ué, está querendo crescer agora, o projeto, por causa... A gente melhorou muito a forma de comunicar. Como eu te falei, isso é muito introspectivo. Até meu gerente fazia brincadeira. Ah, eu deixo o Léo na caverna dele, sozinho lá, a gente joga comida embaixo da mesa. Deixa ele quieto lá. mas isso é negativo também, porque você não consegue trazer mais recursos para o projeto. Quando eu tive... Há dois anos atrás, eu tive um gerente novo que me forçou a sair da caverna. Não, 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 eu sei começar a falar internamente, vender o projeto. Aí veio um colega meu, Daniel Selsen, que também ajudou muito. Ele é bem diferente de mim nesse tipo de coisa que ele quer sair, quer falar. Aí você aprende. E nesse processo você aprende também a criar uma visão para o projeto. Essa visão, por que o projeto é importante. A gente tem os pilares agora. E encontrar outras pessoas dentro da empresa que ficam apaixonadas pelo projeto também. Tem uma amiga minha, a Vai Hart, ela suporta muito o projeto para tentar conseguir mais recurso internamente. Então, a gente teve essa vaga agora para... A gente vai tentar contratar, arrumar outra vaga no futuro. Outra coisa que a gente quer ajudar é tentar conseguir dinheiro na Microsoft para financiar postdoc, não na Microsoft, mas externamente para a comunidade conseguir eles mesmos contratarem postdoc para ajudar os projetos que eles têm interesse. Então, é dessa forma que a gente está tentando crescer o projeto. ter mais um grupo fixo dentro da Microsoft. Se a gente tivesse, tipo, três desenvolvedores fixos, a gente conseguiria fazer muito mais, muito mais. E ter, financiar postdoc, divulgar mais, seria isso. Esse é o caminho que a gente está seguindo. Muito bom. E aí, uma outra pergunta, voltando um pouco à matemática, acho que essa pergunta foi do Adair, ele mencionou essa questão do Peter Schultz, que é um matemático alemão, como você falou, ele fala que ele tem um projeto de reconstruir muito da matemática contemporânea, e que o Lean tem sido utilizado, e a pergunta que ele faz para você é como é que você enxerga o futuro do Lean no desenvolvimento da matemática? Ah, a gente quer que ele acabe com esse Christian bottleneck. Por exemplo, hoje em dia, o Lean, eu acho que tem um potencial imediato para a educação. Você consegue ter cursos onde as pessoas estão aprendendo a provar teoremas, ou cursos, às vezes, você não tem um tutor e você começa a provar teoremas de uma certa disciplina, seguir um tutorial, sozinho, sem tutor. Eu acho que isso a gente consegue fazer hoje. O Lean também está conseguindo fazer projetos nesses Jupyter Shows que a complexidade é tão grande que ele está em dúvidas da corretude. Então, vale a pena pagar esse esforço extra de formalizar. E à medida que a gente vai fazendo progresso no projeto, a gente vai reduzindo o overhead de usar o Lean, porque tem o overhead que a gente chama é a comparação quando você tem o seu resultado usando texto informal, com o texto formal. Quão maior é o texto formal? É equivalente quando você vê um algoritmo. Você tem um algoritmo num livro, mas quando você implementa o algoritmo, geralmente é muito maior do que a descrição do algoritmo no livro, porque você está colocando todos os detalhes. No livro, você está usando uma linguagem formal muitas vezes. Então, quando você vai implementar mesmo, geralmente é muito maior. Mesma coisa com matemática formal. Quando você vai escrever, o Lean vai querer que você põe todos os detalhes, você não vai conseguir dizer assim, ah, essa parte daqui é óbvia. Ele não vai aceitar esse tipo de demonstração, mas você consegue no futuro ir melhorando a automação no Lean, combinando com técnicas que a gente tem do Z3. As partes que as pessoas falam, ah, isso é óbvio, o computador vai conseguir sintetizar para você automaticamente. então, a gente espera que no futuro o overhead dos áudios seja menor e a quantidade de projetos que conseguem beneficiar desse tipo de tecnologia será maior. A gente espera que o overhead, esse trust bottleneck que eu mencionei, desapareça em muitas áreas que têm resultados que estão pendentes e vão conseguir ser demonstrados. Outro caminho é busca semântica. Por exemplo, quando o Teren Stahl contactou o Kevin Buzzard sobre o projeto, Kevin Buzzard é um dos líderes da comunidade do Lean, perguntou para ele, a primeira coisa que ele perguntou é busca semântica. Ele perde um tempo enorme o Teren Stahl tentando descobrir se um teorema já foi provado ou não. O Google não funciona bem para isso, essas ferramentas de busca não funcionam bem para busca semântica e isso é um problema, você ter matemática formal consegue resolver esse problema. na matemática eu acho que esses seriam os pontos de educação, de bottleneck, busca semântica são partes que eu acho que tem bastante futuro para a matemática, nesse pilar de auxiliar matemática. Continuando nessa questão da matemática, eu vou fazer uma, vou ler até uma pergunta longa do professor Walter Carnielli lá da Unicamp. Primeiro, ele gostaria de parabenizar você pela sua fantástica contribuição, ele diz que você é um orgulho para nós da comunidade de lógica, matemática e computação no Brasil, mas focando na questão de provadores, verificadores automáticos de prova como Lin, Koch, Isabel e o uso de supercomputadores, etc, que segundo ele, segundo o Walter, tem conseguido coisas fabulosas como a verificação do Teorema de Quatro Cores em 1976, ah não, na verdade ele foi feito em 76, mas eu acho que foi verificado tempos depois via Koch, a inexistência de um plano projetivo finito de ordem 10 em 1989, a prova de que o cubo de Rubik pode ser resolvido em no máximo 20 movimentos de face em 2010, o contra-exemplo a conjetura de Euler sobre somas de poderes semelhantes por L.J. Lander e T.R. Park de 1966, a verificação da prova da conjetura de Kepler de Hayes de Ferguson em 1998, o problema do empacotamento de esferas, ideal de esferas, verificado pelo programa FlySpec, eu estou lendo aqui o que ele está dizendo porque eu realmente não sei tudo o que é isso aqui, mas a pergunta final é assim, não seria o caso de a matemática estar se tornando uma atividade industrial que só os grandes centros com muita muita gente ultra especializada consegue fazer? Obrigado pela pergunta, fico muito feliz dele mostrar do projeto. Não, eu acho que eu entendo a pergunta dele, antes de responder, eu gostaria de fazer, ele mencionou o Tom Hayes, o Tom Hayes ele ajudou muito o projeto, se você segue a sequência de eventos que chegou no Peter Shows e o Tom Hayes teve um ponto fundamental no projeto. Em 2017, o Tom Hayes começou a usar o livro, ele está na mesma cidade que o Jeremy Avigaz, o Jeremy Avigaz é professor da CNU em Pittsburgh, o Tom Hayes na Universidade de Pittsburgh, então eles sempre se encontram, ele viu que o Jeremy estava trabalhando comigo no Lean, aí começou a se interessar, começou a usar, então ele tinha um projeto chamado Formal Abstracts, que ele apresentou numa conferência enorme que a gente teve em Cambridge, e nessa conferência estava o Kevin Buzzard, o Kevin Buzzard falou assim, uau, o Tom Hayes está usando o Lean, eu tenho que descobrir o que é isso, e o Kevin Buzzard virou um, se você procura sobre o Lean, você vai achar milhões de vídeos do Kevin Buzzard sobre o Lean, ele divulgou muito, e ele que fez a ponte com o Peter Chose. Então, o Tom Hayes teve um ponto fundamental, foi como se fosse o matemático mais respeitado naquele ponto que estava acreditando no projeto do Lean. Então, ele atraiu muita gente porque ele ficou interessado no projeto. Mas, sobre a pergunta em si, eu acho que esses existentes de provas, na verdade, vão ajudar a levar essa tecnologia para um lugar que ela nunca foi. Matemática, você vai ter pessoas no terceiro mundo que nunca tiveram acesso, que às vezes provam um resultado importante, mas o resultado não é reconhecido porque eles não estão vindo de uma faculdade tipo Cambridge ou Harvard ou Princeton, eles não têm pedigree. É triste, mas essa é a realidade atual. Muitos desses resultados famosos vêm de faculdades de prestígio e a patota aceita porque todos eles têm prestígio. Então, essa coisa de inclusão, essa tecnologia permite aumentar a inclusão. é o que a gente vê na MathLib, tem gente de tudo que é lugar, jovem, velho, novo, não importa como um colega meu falou uma vez brincando, você não precisa escrever uma carta quando você tem um resultado importante, você não precisa escrever uma carta para Cambridge pedindo, por favor, para eles checarem o seu resultado e estar fazendo essa piada para pessoas que teve no começo do século XX, Ramananjano, que é esse matemático indiano, que escrevia cartas para Cambridge, por acaso alguém leu, Hardy leu as cartas dele e tudo aconteceu. Mas quantos Ramananjans existem no mundo? Então, eu acho que ao contrário, não vai ser grandes centros, o poder da massa é mais importante que qualquer centro. Alguns dos resultados que ele citou foram feitos, por exemplo, um deles do Top das Quatro Cores for Color Team foi formalizado em coque por um colega meu da Microsoft Research de Cambridge. Tem um outro que ele mencionou, acho que é o Marion Hoyle, é um colega meu também, mas ele é professor da CMU, que também usa o Lean também agora. O Marion, vale a pena citar esse tipo de resultado que ele usa maciçamente tecnologia tipo Z3, mas é outro, não é o Z3, mas é semelhante ao Z3 para resolver esses conjecturios em aberto que tem muita, em combinatório. Mas aí é uma área da matemática que também está, é outra forma que computadores conseguem contribuir. Isso não é assistente de prova, mas é são tanto caso para checar que só o computador consegue fazer. A comunidade matemática está ainda em cima da está indecidida como ver esse tipo de resultado. Por exemplo, eu me lembro quando o Marion estava apresentando nesse mesmo seminário onde teve o Kevin Buzzard com o Tom Hales, o Marion Royer estava apresentando um desses resultados que ele usa set solvers para resolver conjecturas em aberto, o Tim Gowers estava lá, com esse Oldfields medalist, e o Tim Gowers comentário dele falou assim, o Marion estava assim, essa é a maior prova de matemática que existe, porque ela é terabytes, eu acho. aí o Tim Gowers fez a piada infeliz e também a mais feia, porque é aquela, tem muito matemático que vê esse tipo de prova que é por força bruta, não é uma prova que não é interessante, mas aí você consegue mudar, você pode falar assim para ele, não, 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 a ideia não é a força bruta, é a ideia de como você usar força bruta para verificar o teorema, né, a ingenuidade não está em ter usado o computador, força bruta para isso, mas é como descobrir como usar o computador, essa força bruta para resolver o problema, um dia talvez a comunidade esteja mais confortável com esse tipo de solução, mas hoje em dia tem muito debate sobre isso. É, o Walter complementou, né, que não estaríamos aumentando o forço entre os modestos milhares que se dedicam modestamente à matemática e às poucas estrelas, eu acho que pelo que você falou é o contrário, eu acho que é o contrário, eu acredito piamente que é o contrário, eu acho que a tecnologia tem um poder de inclusão incrível, eu estava até pensando outro dia quando eu fiz doutorado, eu acho que a gente tem idade semelhante, eu vi, antes de entrar, eu acho que a gente tem idade semelhante, quando a gente fez doutorado o acesso à informação era muito difícil, achar paper, você tinha que às vezes ir na biblioteca, procurar manualmente, às vezes não tinha-se que mandar vir, esperar um tempão para o paper chegar, às vezes o livro que você queria não estava disponível, eu não sei sobre você, mas eu não fui a nenhuma conferência internacional quando eu fiz doutorado, então você não ter essa exposição a uma comunidade muito maior é muito limitante, hoje em dia com a tecnologia a gente está mudando isso, um dos efeitos coletorais do Covid é que muitas conferências estão indo virtuais, então pessoas do mundo inteiro podem participar, eu acho isso incrível, eu acho que a tecnologia permitindo pessoas em qualquer lugar do mundo a ter acesso a informação, hoje em dia a gente consegue acessar qualquer artigo, no futuro a gente vai conseguir, as pessoas conseguem provar o resultado do computador, vai checar, ninguém precisa acreditar, não importa quem você seja, eu sou optimista no futuro. Esse é um aspecto que eu acho bom também, mas por outro lado eu vejo que o pessoal, pelo menos aqui, é que assim, eu fiz o doutorado, eu terminei um pouco depois, eu acho que a mesma idade, talvez mais velho, talvez um ou dois anos mais novo, mas eu terminei o doutorado em 2007 porque eu não saí direto do mestrado para o doutorado, eu fiquei uns sete anos trabalhando como professor e depois fui fazer o doutorado com o Marcelo Finga em provas de teorema, mas eu fiz com tablose, tablose CAE do Marcelo D'Agostino, que me pareceu ser um mundo bem diferente dessa parte de sete software, eu lembro até que eu usei para verificar se o meu provador estava correto, um artigo do Pelletier que tinha 75 problemas de provadores e aí o que eu lembro é que eu consegui ele via Comut, que a gente chegava na biblioteca e dizia, olha, eu quero esse artigo, não tem aqui, não encontro na internet, aí alguém trazia de algum lugar, assim, eu me lembro dessas coisas. E uma outra pergunta, ah, sim, só completando a questão do Walter é que ele disse só assim, ele não quer sugerir que pare, não quer sugerir que você pare, só quer ouvir de você o que isso pode significar, mas você já falou. Mas aí, outra pergunta que é um pouco do Adair, mas eu me coloco muito nessa pergunta também, porque tem também assim, como é que o Lean pode contribuir no desenvolvimento de software? É, no futuro a gente acredita, a gente acredita no futuro, eu acredito que a gente vai estar fazendo o movimento certo o dia que a gente começar a usar o Lean para provar propriedades da nossa própria implementação, é porque aí você está acreditando, é, a tecnologia está pronta, eu mesmo estou usando, esse é o caminho, a gente acha que a primeira aplicação seria essas em criptografia, né, seria, por exemplo, ah, uma coisa que é uma novidade que teve há alguns meses atrás, o Charles Hoskinson, ele é o fundador do, co-fundador do Ethereum e fundador do Cardano, essas duas criptocurrencies, Cardano e Ava, né, a Cardano é uma plataforma de, né, de smart contracts, a criptocurrency, Ava, ele doou 20 mil dólares, 20 milhões de dólares para a CMIU abrir um centro de matemática formal baseada no Lean, por vários motivos, um, que ele acredita em matemática formal, ele quer ver esse futuro, ele vê o poder de inclusão que pode ter essa tecnologia, ele prometeu no futuro doar mais de 200 milhões para a CMIU para continuar puxando essa matemática formal baseada no Lean, mas ele vê também o potencial em criptografia, né, por exemplo, essas criptocurrencies também tem um poder incrível, tem muita gente que vê elas de uma forma negativa, mas elas têm um poder incrível de, por exemplo, um dos pontos que o Charles Jackson faz é, por exemplo, agora nos Estados Unidos, eles injetavam uma quantidade absurda de dólares, né, desvalorizando o dólar, sem checar com ninguém, as pessoas que fizeram essa decisão, a maior parte delas não sabe nem o que estão fazendo, é um conjunto pequeno de políticos que não têm a menor noção do que estão fazendo, e a gente tem que aceitar, aí ele fez uma pergunta importante, se é ok fazer isso, para que a gente precisa pagar imposto? Faz isso toda hora, então, se quando está com problema, as grandes corporações têm problema, você consegue injitar esses trilhões, então deixa os pobres não pagarem imposto nenhum, injeta, fica injetando trilhões toda hora, não tem transparência nessas decisões, né, então, a ideia é que no futuro essas criptocurrencies vão conseguir mudar isso, e segurança é fundamental nessa área, é fundamental, então, a gente acha, com certeza o Lean está preparado para esse tipo de coisa, como linguagem de programação é um recurso muito novo, mas a gente acha que no futuro isso é uma possibilidade com certeza, essa área, que a gente estaria provendo performance, segurança, a habilidade de você conseguir verificar os seus smart contracts, os seus protocolos, né, é uma coisa que a gente quer fazer, não a gente fazer, mas a gente habilitar aquela ideia que você está, acho que a grande lição que a gente teve é a ideia que você está servindo a uma comunidade, né, a gente está servindo a comunidade de matemática, a gente está servindo a comunidade de inteligência artificial, a gente vai, algum dia a gente quer servir a comunidade de criptografia, a comunidade que está desenvolvendo criptocarnses, mas então, a ideia vai ser, por exemplo, que no futuro a pessoa, em vez de desenvolver em alguma outra linguagem, desenvolva no Lean. Lean, é, tá, e tem um monte de gente que está super, vai no Zulip, tem um monte de gente que está fazendo agora, eu fico chocado, eu fico assim, cara, eles começam a programar, já fez, tem gente que fez Ray Tracer, tem gente que fez, controlou o robô, você tem um robozinho, você vê um vídeo, o robô sendo controlado para um programa escrito em Lean, né, é, tem de tudo, tem set solver escrito em Lean, tem, eu fico chocado quando vejo o que as pessoas fazem hoje com a ferramenta que, na verdade, é para ajudar a matemática. É, e uma curiosidade que eu fui seguir lá o manual, né, do Lean, da parte que é para a programação, né, e tem lá, você define aqui uma função, define um namespace, aí tinha uma parte assim, teorema, né, quer dizer, isso já está embotido na linguagem. Já está, já está, tem gente que usa como forma de teste, né, você deixa o teorema dentro do teu programa, quando você mudar o teu programa, se o teorema pode ser mais válido, você vai descobrir sem nem executar o programa, só na hora de compilar o programa, você vai descobrir que está, alguma coisa está valendo mais. É, eu não sou na área de teste, mas, quer dizer, eu tenho alguma noção, mas, eu tenho os testes de unidade, né, que são aqueles testes baseados em casos, tem os testes baseados em propriedade, que já está no meio do caminho, mas, tem um teorema lá, realmente, já é um nível a mais. se alguém quiser saber mais sobre o Lean, qual é o caminho? Eu acho que não tem ainda do Lean 4, não tem um livro, né, é só o site mesmo? A gente tem um term proven Lean, a gente portou para o Lean 4, já? Ah, portou? A gente portou recentemente, a gente também está tentando, tem um colega nosso, que a gente contatou agora para escrever um livro em produtório, o Lean, ainda tem alguns problemas logísticos, por causa de, a gente está nos Estados Unidos, mas ele mora na Dinamarca, como é que a gente vai conseguir pagar ele? Mas, a gente também está super, excitado com a ideia que ele vai escrever, que ele é muito bom didaticamente, mas o melhor lugar é o Zulip, esse canal na internet que os usuários se encontram, o pessoal lá ajuda muito, muito, se você fizer uma pergunta, as pessoas respondem muito rapidamente, é incrível. É, o Zulip, para quem não sabe, é meio, é uma mistura de WhatsApp com Slack e com Discord, né? É, é uma boa forma de descrever. Eu gosto muito dele. Eu falo isso porque ele ainda é menos conhecido que esses três. Mas está tudo movendo, o Koch moveu para o Zulip, vários projetos estão movendo para o Zulip, porque ele é muito eficiente, é muito bom para organizar as discussões, você pode criar subcanais, você pode criar tópicos, ensaios dentro dos subcanais, é muito legal, muito legal mesmo. É, eu acho que tem uma vantagem que alguém alguém da comunidade BIM, BIM é a máquina virtual do Erlang, alguém falou, ah, não, porque a gente usava alguma coisa, ah, eu acho que eles usavam Discord, o pessoal, eu acho que o cara do Discord, o CEO do Discord falou alguma coisa que ele não gostou, ele disse, ah, vou mudar para o Zulip, mas eu acho que ele ainda não concretizou. Ah, isso, estou vendo, legal, legal. Mas aí, antes de finalizar, eu queria, eu, todo ano, como eu já disse, todo ano, cada semestre, eu tenho alunos e alunas de lógica para computação, e garanto que, e não só eu, eu, toda a comunidade lá de lógica, e aí, nem só lógica para computação, também o pessoal de lógica mesmo, a gente tem nesse grupo Lógica L, que é a lista brasileira de lógica, tem o pessoal que dá aula na filosofia, em outros cursos, e provavelmente alguns perguntam, para que eu estou estudando lógica? Para que eu estou estudando lógica para computação? o que você diria, já com a sua experiência, com a carreira consolidada, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que começar usando um assistente de prova ajuda muito, pessoal que é de ciência da computação, eu estou assumindo que esses cursos são para pessoal que está na ciência de computação, ou é mais abrangente? Eu dou aula para engenharia de computação e sistema de formação, mas eu sei que tem gente que dá aula para ciência da computação, e tem gente que dá aula também para filosofia, para graduandos em filosofia. Eu não vou tentar assumir que eu posso dar conselho para o pessoal de filosofia, porque é bem vasto a área de filosofia, mas o pessoal de ciência da computação, eu acho que se sente de prova, ajuda muito, 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 muito. Eu vejo que, por exemplo, minha filha mesmo, minha filha mais velha tem 26 anos, quando ela estava na faculdade ela teve um curso de lógica. Ela estava assim, o problema é que não tem como, em geral, os cursos de lógica convencionais, o que ela estava tendo é bem convencional, você tem que fazer as demonstrações usando técnicas tipo tablô, mas manual, as regras de escopos às vezes não estão bem claras para as pessoas. Eu vejo que a maior parte dos alunos me lembra quando eu tive esse curso de lógica na PUC, por exemplo, ou ninguém, todo mundo fica confuso, um monte de alunos não sabem como fazer uma demonstração quando você tem se introduz o conectivo ou, vários alunos têm dificuldade de lidar com ou, em geral, eles têm dificuldade com qualquer regra que você tenha uma hipótese, você tem uma, você faz assim, assumindo P você consegue chegar a Q, assumindo H você consegue chegar a Q, então P ou Q, o pico de P ou H chegar a Q os alunos se confundem nesse tipo porque tem regrinhas de escopo e tudo a ciência de prova vai ser trivial o sistema vai te mostrar os erros que você está fazendo ele consegue fazer todos os minha filha consegue fazer todos os exercícios usando o Lean super tranquilo super tranquilo então, eu acho que a ciência de prova consegue ajudar muito para aí você começa a ver a medida como você está usando o computador você consegue fazer exercícios mais complexos aí vocês vão começar a perceber que eles conseguem provar teoremas que antigamente eles achavam muito difíceis agora começou a ser muito simples é tudo um degrauzinho hoje tudo na vida eles vão começar a fazer os exercícios fáceis vão ter bem fácil muita facilidade aí vão conseguir fazer os mais complexos mais complexos mais complexos eu acho que pelo fato de você ter um computador checando os seus passos e te dando feedback o que você está fazendo errado o que você não está fazendo vai te ajudar e vai te ajudar a chegar a uma complexidade que você vai ver ah isso é útil isso é útil para mim eu vou conseguir provar teoremas aquilo que eu achava que era impossível eu conseguir provar um teorema eu sempre estava eu não estava confiante se minha demonstração está correta ou não às vezes eu vejo muito aluno às vezes chega ele não sabe direito o que é um teorema válido ou não ele escreve alguma coisa o professor isso é um teorema consciente de prova isso tudo desaparece deixa eu ver se eu consigo melhorar a resposta eu acho que é que ele permite você chegar num nível de complexidade que se dá consegue ver a utilidade da lógica e eu acho que também te introduz numa coisa que dependendo do caminho de carreira que a pessoa for pegar vai realmente ser utilizado na prática eu acho que hoje em dia por exemplo você comentou esses testes de unidade que as pessoas estão muito populares hoje em dia num futuro distante ter o teorema como você estava mencionando ah legal o teu teorema no meio isso vai virar coisa do dia a dia então o curso de lógica maior vai estar na sua cara ali que foi útil assertiva mesmo se você não tem um assistente de prova muita gente hoje em dia escreve assertiva dentro do código que é checada durante a execução também está na moda isso saber lógica permite que você escreva assertivas melhores que você saiba o que você está escrevendo outro exemplo que você pode dar para os alunos são aplicações concretas por exemplo tanto na Amazon quanto na Microsoft eles checam por exemplo os roteadores tentam otimizar os roteadores usando lógica eles vão reduzir o problema a uma fórmula matemática que é resolvida com um set solver com uma ferramenta tipo Z3 na Amazon por exemplo você eu posso estar falando besteira aqui porque eu não sei não lembro os detalhes exatos do uso de caso deles mas é que os usuários na Amazon eles podem setar regras de acesso a uma conta no AWS lá na Cloud Computing deles e às vezes uma coisa que eles perceberam que os usuários fazem erros ali às vezes escrevem uma regra tão complexa que no final a regra é equivalente a true quer dizer todo mundo pode acessar você escrever é um negócio super complicado que no final é uma fórmula complicada que é equivalente a dizer verdade todo mundo pode acessar e provavelmente não é o que você quer todo mundo pode acessar o seu recurso então saber lógica te ajuda ali você escrever conseguir ler essa essa condição que permite você acessar um recurso ou não os antes usos de caso que estão na indústria em tudo que é lugar eu acho que também ajuda vai ajudar a motivar os alunos a aprenderem lógica não é por acaso que a Microsoft até o seu grupo uma dúvida o seu grupo no momento é só você é isso? não meu grupo é enorme tem muitas áreas mas no Lean sou eu sozinho mas meu grupo é bem grande tem quase 50 pessoas tem gente trabalhando em outros projetos você fala o seu grupo é o Rise é o Rise é o Rise eu vi que tem muitos projetos aqui F Sharp não Sharp não F asterisco F Star F Star Ivy algo que eu nunca ouvi falar o Gustavo Soares é desse grupo aqui também ou não? o Gustavo agora eu estou confundindo tem o Gustavo tem o Gustavo que você me comentou é o Gustavo é o Gustavo Soares é o que trabalha com compreensão de código ah tá tá ele está em outro grupo ele está o chefe do Gustavo infelizmente eu não conheci o Gustavo pessoalmente por causa desse nosso ele entrou recentemente e eu também vivia na minha caverna então eu não conheci ele pessoalmente mas o chefe dele era do Rise o chefe dele teve um projeto grande de síntese de programa ele criou um grupo enorme e agora o Gustavo está trabalhando com ele o Sumit eu gosto muito dele é eu estou vendo que tem umas figurinhas carimbadas aqui do da engenharia de software Christian Bird que eu lembro assim ah legal legal o Tom Zimmerman que a gente brincava quando eu estava lá que eu passei um ano lá em Raleigh na North Carolina State University aí tinha um aluno lá da Laurie Williams que ele brincava não qualquer assunto que você pensar o Tom Zimmerman co-escreveu um artigo sobre ah legal legal o mundo é muito pequeno mesmo né é incrível quanto a interseção a Deney Ford Robinson que eu acho que fez doutorado lá também na North Carolina State University eles trabalham juntos o Chris o Tom a Deney eles trabalham juntos é não estou confirmando aqui ela fez realmente lá é legal porque porque eu acho que o pessoal da NC State a Laurie Williams tinha outro que já saiu agora está no Google o Emerson Emerson de vez em quando eles faziam uns estágios aí na Microsoft mas eu sei que que a Microsoft Research é uma coisa gigantíssica quantos funcionários mais ou menos tem aí em Redmond acho que em Redmond a gente deve ter uns 200 entre 200 não 300 acho que são 300 300 isso a Microsoft Research né de Redmond é mas as Research acho que são mil se você juntar Índia China Cambridge Nova York se juntar tudo dá uns mil eu acho Redmond é bem perto de Seattle não é? é bem perto é bem perto é bem perto tá tipo se não tiver trânsito 15 minutos é maravilha eu moro em Redmond e é um lugar eu imagino com um clima bem mais frio que Rio de Janeiro muito 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 mas você acostuma eu morei eu passei 5 anos e meio na Califórnia que foi do Rio para a Califórnia já é bem mais frio a Califórnia mas tem sol direto depois você vai para Seattle chove muito mas tem uma vantagem a quantidade de árvore é absurda é absurda a gente tem árvores gigantes eu me lembro a primeira vez que eu vim visitar se as vezes tem corredor assim são aquelas árvores gigantescas que você vai passando no meio e sem parar sem parar são milhares e milhares de árvores isso é muito legal eu gosto muito eu não consigo imaginar o ar também é super limpo que chove muito e tem muita árvore quando eu vou agora na Califórnia eu chego putz o ar aqui não é a mesma coisa queimada tem queimada tem queimada faltando água aqui não vai faltar água nunca é muita água aqui a gente tem alagamento diferentes problemas mas eu gosto muito mas essa época do ano agora é barra pesada porque o sol aparece muito tarde quatro e meia acabou não tem mais sol mas no verão é o contrário dez horas da noite a gente às vezes tem sol nove e meia e você falou já já que a gente está já finalizou um pouco a parte técnica quer dizer já finalizou a parte técnica agora eu queria fazer uma pergunta que você falou que gosta muito de ficção científica se você for indicar para alguém que está aqui nos escutando algo de ficção científica para assistir o que você indicaria assistir ou ler uau você acabou mencionando esse Foundations Foundations o que é? é uma série? é uma série mas o livro é muito melhor é baseado no livro do Isaac Asimov o livro é muito melhor tem parte da Foundation eu não gostei muito não tem partes muito legais mas tem uma parte muito chata tem umas partes bem legais mas eu não recomendo fortemente eu assisto porque eu gosto de ficção científica mas vamos ver filmes recentes eu gostei muito do Arrival que tem a que chega esses alienígenas que a gente não consegue se comunicar com os alienígenas aí tem um twist os alienígenas eles não sabem no mundo deles não tem essa noção de matemática discreta é tudo contínuo eles conseguem só ver eu achei incrível a ideia o filme é também muito bonito eu apesar de ser da área da computação não sou uma pessoa muito fã de ficção científica mas esse aí a professora Carla lá da UFPE a gente troca mensagens no Twitter quer dizer mensagens públicas mas ela escreveu assistir Arrival gostei muito vou assistir realmente é fantástico é fantástico eu gostei muito é então a gente está terminando eu agradeço muito aqui sua participação Leonardo obrigado obrigado a você pelo convite você comentou que eu não falo muito palestra em português quero consertar isso estava até conversando com a Alexandre da sua lista de fazer um curso às vezes no Lean em português ano que vem a gente está tentando ver como seria possível fazer remoto não sei se fazer em português ajudaria vou tentar divulgar mais é mas é aquilo isso não foi uma crítica foi só uma observação não não mas eu acho que é importante é importante e outra coisa também que eu queria fazer uma propaganda que a Microsoft está contratando pessoas da América Latina para trabalhar remoto a gente teve o primeiro 25 pessoas que se juntaram recentemente eu acho que é uma oportunidade muito boa porque tem muita gente que não no Brasil a gente tem muita conexão com a família nem todo mundo está disposto a sair e ficar longe da família super difícil essa cisão de você não ter contato com a sua família e isso é uma possibilidade a pessoa pode trabalhar do Brasil de qualquer outra parte da América Latina com o pessoal daqui de Redmond é um projeto piloto porque a ideia se der certo é expandir para o mundo inteiro mas com a América Latina tem uma grande vantagem que o fuso não é tão grande então a gente já tem 25 pessoas a maior grande parte do Brasil grande parte do Brasil ia ser legal expandir tentar difundir isso que vai ter mais levas de contratação e pessoal que gosta de lógica vai ter oportunidade com o pessoal que gosta de lógica com certeza eu acho que muita gente vai beneficiar o que eu diria é que tem outros fatores também por exemplo os Estados Unidos é um país que é muito restritivo a certas carreiras por exemplo minha esposa é médica se ela fosse para os Estados Unidos ela teria que fazer não sei quantas coisas para começar a trabalhar aí com certeza tem isso também é complicado é complicado com certeza e também a cultura é muito diferente até hoje eu me sinto eu moro daqui a 20 anos até hoje eu me sinto às vezes alguém que não faz parte onde eu vivo tem muito estrangeiro eu me mudei recentemente o lugar onde a gente mora todo mundo trabalha todo mundo ninguém é americano todo mundo é indiano chinês e a gente que é brasileiro e todo mundo que trabalha Facebook Amazon Google Microsoft tem isso quando você está nesses pulsões é confortável mas quando você sai às vezes o pessoal eu passei um ano na Carolina do Norte mas eu passei em Raleigh morando literalmente dentro da universidade aí é uma coisa mas o pessoal fala se você for aqui para o interior vai ter aquela cidade que tem uma placa no início aqui todo mundo está armado não apronte senão você vai levar um tiro mais ou menos isso minha filha mais velha ela casou com um americano que a família dele ele não é só coisa de arma mas a família dele milhões de armas aí que minha filha falou assim se tiver o fim do mundo a gente tem que correr para lá um bunker eu nunca lhe toquei numa arma na minha vida não sei nem como é que é mas é isso eu vou eu vou parar a gravação aqui depois a gente continua conversando mais um pouco mas só nos despedir dos nossos ouvintes das pessoas que estão assistindo aqui no YouTube dizer quem tiver interesse em entrar em contato com você sobre essas vagas sobre LIM tudo tem os olhos você está lá no Zulip pelo menos de vez em quando não, eu estou sempre lá eu não sou muito eu interajo muito com com o Sebastian com o Gabriel com o Daniel mas se me botar mensagem privada eu respondo é mais fácil para mim por causa do e-mail agora não funciona direito o e-mail tem tanto filtro de spam que às vezes você acaba não recebendo é, mas então o meu chegou rápido não sei se foi para o spam mas não, não foi não foi mas eu vou deixar o link eu vou deixar principalmente o link para a sua página e para o Zulip para quem se interessar aí a pessoa entra em contato muito obrigado mais uma vez obrigado a você foi um prazer e a todos que estão nos vendo e escutando até o próximo episódio tchau 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 tchau